Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, sou dos autores da Editora Just Pódio. Atualmente, eu possuo dois livros na Editora, Contabilidade Pública 3D e Administração Financeira e Orçamentária 3D. Hoje, vamos apresentar os diferenciais do livro Administração Financeira e Orçamentária 3D. O primeiro diferencial é que é o livro que está totalmente atualizado com as últimas inovações ocorridas na legislação orçamentária. Dentre elas, Manual Técnico do Orçamento de 2020. Dentre elas, Emenda Constitucional 105 de 2019, que trata das emendas impositivas. Segundo diferencial é o livro que possui maior quantidade de questões objetivas comentadas. 1.620 questões objetivas totalmente comentadas e atualizadas com a legislação de 2020. Isso é muito importante quanto às questões. O terceiro diferencial é o livro que possui maior quantidade de questões discursivas comentadas. São 70 questões discursivas comentadas, também atualizadas com a legislação válida para 2020. Um baita diferencial. E eu tenho dois diferenciais, que são diferenciais extras livros. O primeiro diferencial é que eu tenho o meu grupo de dicas no Telegram. Com isso, os alunos que possuem dúvidas sobre o livro, entram no grupo, tiram dúvidas e com isso eu faço a retroalimentação do livro e o livro fica cada vez melhor. E o quinto e último diferencial é que a cada grande edital, edital regional ou nacional, como por exemplo já ocorreu em 2020, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do DF, TCU está chegando aí, ok? Para cada grande edital desse, eu disponibilizo de forma gratuita um quadro comparativo dos capítulos do livro com os itens do edital. Dessa forma, o aluno não precisa estudar nada além do que está no edital. E você vai observar com base em editais anteriores que o nosso livro bate 100% do conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima!